Olá pessoal, aqui é o professor Douglas Maioli. Vamos então resolver o exercício de apoio 3 da semana 6 de Matemática Básica. O exercício começa com esse daqui. Uma fábrica de refrigerantes engarrafa 4 mil refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 7 mil refrigerantes? Então, tenho duas grandezas aqui. Quantidade de refrigerante. Então, quantos refris eu tenho, né? Refrigerante. E o tempo. O tempo em horas. Então, aqui, quantidade de refrigerantes. Uma fábrica de bebidas engarrafa 4 mil refrigerantes. 4 mil refrigerantes em quanto tempo? Em 6 horas. Aí a pergunta, quantas horas levará... Então, aqui é x. Quantas horas levará para engarrafar 7 mil refrigerantes? Vamos ver aqui se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Primeiro, quando você vai ver se é diretamente ou inversamente proporcional, a primeira coisa que você faz é colocar uma setinha para cima onde está a incógnita. É o jeito que eu faço. Onde está a incógnita, eu coloco setinha para cima. E aí eu vou fazer a pergunta se essa grandeza aumenta, a outra aumenta ou diminui. Só que nesse caso, esquece os números. Os números estão confundindo muita gente que eu estou vendo. Então, ou seja, esquece os números. Não importa se aqui aumentou ou diminuiu. O importante é a relação entre as duas grandezas. Então, esquece o número por enquanto. A pergunta é, se eu tiver mais tempo, eu vou fazer mais refrigerante ou menos refrigerante? Se eu tiver mais tempo, eu vou fazer mais refrigerante. Ok? Então, a pergunta é essa. Você pensa só na grandeza. Esquece o número. Mais tempo, faz mais refrigerante. Beleza. É uma regra de 3 simples. Aqui é só multiplicar em cruz. Por que multiplica em cruz? Porque a regra de 3 simples é um caso particular da regra de 3 composta. Por quê? Se eu não me der a regra de 3 composta, a gente não pega a fração que tem a incógnita. Pega a fração que tem a incógnita e iguala as outras frações. Se alguma tiver com seta para baixo, a gente inverte antes. Mas, no caso aqui, tudo com seta para cima. Beleza. A gente vai pegar a fração que está a incógnita e igualar com as frações das outras grandezas. Não é isso que a gente faz? E aqui, como que a gente resolve? Vai acabar sendo uma multiplicação em cruz. 4.000 vezes x e 6 vezes 7.000. Ok? Mas, antes, eu vou fazer uns cortes aqui. Eu vou dividir por 1.000 em cima e embaixo. Que é a mesma coisa que tirar esses três zeros. De cima e tirar esses três zeros embaixo. Aí, facilitou a conta aqui, né? Então, aqui, multiplique em cruz. Vai ficar 6 vezes 7. Igual 4 vezes x. 6 vezes 7 vai dar 42. O 4 está multiplicando, passa dividindo. 42 dividido por 4 vai dar 10,5. Então, essa é a resposta. 10,5. O quê? 10,5 horas. Professor, se eu tivesse multiplicado aqui em cruz direto, 4.000x e 7.000 vezes 6, eu também encontraria o x igual a 10,5? Sim, você também encontraria o x igual a 10,5. Só que, professor, a resposta não tem o 10,5. Que é o seguinte, ó. O x é quanto? O x vai ser 10,5. Não é 10 horas mais 0,5 horas. Concorda? 10,5 é 10 mais 0,5. Ok. 10,5 é 10 mais 0,5. Isso daqui não é meia hora? Meia hora eu nem preciso fazer conversão, né? Por quê? Se eu quiser fazer conversão é o seguinte. Uma hora são 60 minutos. Beleza, professor. Uma hora é 60 minutos. Então, se eu quero transformar hora em minutos, eu multiplico por 60. E se eu quiser transformar minutos em horas, eu divido por 60. Ok? Então, no caso aqui, horas para transformar minutos é multiplicar por 60. Meio vezes 60 dá 30. Só que eu já sei que meia hora é 30 minutos. Isso, eu já sabia. Eu nem precisava fazer a conta, né? Meia hora é 30 minutos. Então, a resposta é 10 horas mais 30 minutos. Ou seja, 10 horas e 30 minutos. Resposta do exercício 1, D. 10 horas e 30 minutos. No exercício 2, ele diz o seguinte. Um relógio adianta 20 minutos em 24 horas. Este relógio foi acertado às 5 horas. Às 15h48, a hora que o relógio estará marcando é. Então, ele tem dois tempos. Ele tem o tempo que adianta o relógio. E este tempo aqui foi dado em minutos. E ele tem o tempo real que passou. E foi dado em horas. E ele tem o tempo real que passou. Esse tempo foi dado em horas. O que ele fala? Um relógio adianta 20 minutos em 24 horas. Né? Vamos ver quanto tempo que ele vai adiar. Quanto tempo passou? Ele foi acertado às 5 horas. E aí, chegou às 15h48. Que hora que estava marcando? Então, eu quero saber. Das 5h até as 15h48, quanto tempo que adiantou para eu somar e ver qual que é a resposta. Ok? Só que das 5h até as 15h48, passou quanto tempo? É, das 5h até as 15h48, passaram-se 10h48. Ok. Então, a pergunta é, se em 24 horas adianta 20 minutos, em 10h48 minutos. Adianta quanto tempo? Só que, cuidado, que aqui está em hora. Ok? Se esse foi dado em hora, esse daqui também tem dado em hora. Então, eu tenho que transformar esse 48 minutos em hora. Lembra lá que eu acabei de falar? Uma hora não é 60 minutos? Uma hora é 60 minutos. Se eu quiser transformar hora para minuto, eu multiplico por 60. Se eu quiser transformar minuto em hora, eu divido por 60. Então, esses 48 minutos, eu tenho que transformar em horas para somar com essas 10 horas. Só que é minuto transformar para hora. Minuto transformar para hora, eu divido por 60. Então, 48 minutos. Quando eu divido por 60, 48 dividido por 60 vai dar 0,8. 0,8 o quê? Horas. Então, 48 minutos é a mesma coisa que 0,8 horas. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essas 10 horas e 48 minutos e eu vou ter o quê? 10 horas mais 48 minutos são 10 mais 0,8. Então, aqui eu vou ter 10,8 horas. Compreenderam? Eu tinha 10 horas mais 48 minutos. 48 minutos eu sei que é 0,8 horas. Então, eu tenho 10 horas mais 0,8 horas, que vai dar 10,8 horas. O que eu faço aqui? Vamos ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Coloca a setinha para cima onde está a incógnita. Beleza, coloquei. Pergunta, se esse aumenta, esse daqui aumenta também ou diminui? Lembra de esquecer o número. Esquece o número. Se aumentou o tempo que adiantou no relógio? Quer dizer que passou mais horas ou menos horas? Quer dizer que passou mais horas, né? Porque quanto mais horas passou, mais vai adiantar meu relógio. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais tempo passou, mais adiantou. Ou seja, quanto mais adiantou, mais tempo passou. Grandezas diretamente proporcionais, o que eu faço? Posso já multiplicar em cruz direto, né? Eu posso fazer igual eu fiz lá no exercício 1, como se fosse uma regra de 3 composta, né? Faço 20 sobre x igual a 24 sobre 10 sobre 8. Posso já multiplicar em cruz direto. Multiplico em cruz aqui, ó. 20 vezes 10,8 e aqui 24 vezes x. 20 vezes 10,8 vai dar 216. Igual 24x. O 24 passa dividindo. 216 dividido por 24 vai dar 9. Então, o x é 9. Ou seja, x é 9 o quê? Ele está aqui, 9 minutos. Tudo bem. O que é esse 9 minutos? É o tempo que adiantou. Então, se a hora real é 15 e 48 e adiantou 9 minutos, quer dizer que a hora que o relógio vai estar marcando, 15 e 48 mais 9 minutos, vai ser 15 e 57. 3 e 57 da tarde. 15 e 57. Marquei aqui, resposta A. Vamos para o exercício 3. Então, nesse exercício aqui, ó. Uma moto a uma velocidade média de 60 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Aumentando a velocidade média para 80, ele fará o mesmo percurso em... Então, vamos lá. É o seguinte, ele dá velocidade... A velocidade em km por hora... É bom marcar a unidade de medida para você não confundir. Por quê? Se aqui em cima eu coloco km por hora, embaixo eu também tenho que colocar km por hora. Então, ele deu a velocidade e ele deu o tempo em horas. E ele falou o seguinte, se ele andar 60 km por hora, ele faz o percurso em 3 horas. Se ele aumentar a velocidade para 80 km por hora, ele faz o percurso em quanto tempo? X. Montei minha tabelinha. O que eu faço? Vamos ver que grandezas que são diretamente ou inversamente proporcional. Onde está a minha incógnita? O tempo. Então, é no tempo que eu coloco 7 para cima. Lembra? Esquece os valores. Pensa só na relação das grandezas. Se eu aumentar o meu tempo, quer dizer que eu aumentei minha velocidade ou minha velocidade? Ué, eu estou fazendo um percurso. Se eu demorei mais tempo para fazer aquele percurso, quer dizer o quê? Que eu diminui minha velocidade, né? Quanto mais tempo eu levo para fazer o percurso, quer dizer que menor está a minha velocidade. Concordam? São grandezas inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, o que eu faço? O que está 7 para baixo, eu inverto. Então, aqui é 60 para 80, vira 80 para 60. Esse setinha para cima continua igual. O que eu faço aqui? Multiplico em cruz. 80 vezes x igual a 60 vezes 3. 60 vezes 3 é 180. Passo 80 dividindo. 180 dividido por 80 vai dar 2,25. 2,25 o quê? Horas. Então, são 2 horas, vírgula 25. Ok? O que eu tenho? 2 horas. 2,25 horas é a mesma coisa que 2 horas inteiras mais 0,25 horas. Perfeito? Porque 2,25 é igual a 2 mais 0,25. Então, 2 horas inteiras. O falso está descobrindo que esse 0,25 horas é quantos minutos? Lembra? Hora para minuto eu multiplico por 60. Então, se eu tenho 0,25 horas, eu multiplico por 60, eu chego em minutos. 0,25 vezes 60 vai dar 15. 15 o quê? Minutos. Então, ou seja, 2,25 horas é a mesma coisa que 2 horas mais 0,25 horas. E 0,25 horas é 15 minutos. Ou seja, é igual a 2 horas mais 15 minutos. Resposta, 2 horas e 15 minutos. Ah, 2 horas e 15 minutos. Ok? No exercício 4, é o seguinte. Com 6 horas de trabalho, uma empresa produz um certo número de cadeados. Se a empresa trabalhar 8 horas, a produção aumentará em 1.500 cadeados. A produção dessa empresa com 6 horas de trabalho é do quê? Então, vamos lá. Eu tenho quantidade de horas de trabalho, né? Horas de trabalho e cadeados. Então, ele fala o seguinte. Com 6 horas de trabalho, a empresa produz uma certa quantidade de cadeados, que eu não sei. Então, é X. Sempre que eu falar uma certa quantidade, eu vou chamar de X. Se a empresa trabalhar por 8 horas, a produção aumentará em 1.500 cadeados. Ou seja, se era X, aumentou 1.500, foi para X, mais 1.500. A produção dessa empresa com 6 horas de trabalho é D. Então, ou seja, ele quer esse X, né? Que é a produção com 6 horas de trabalho. Vamos ver se as grandezas são diretamente o inversamente proporcional? Onde está a incógnita? Cadeado. Então, é cadeado que eu vou colocar a seta para cima. Quanto mais cadeados eu preciso de mais horas trabalhando ou menos? Se eu tenho que fazer mais cadeados, eu preciso de mais horas trabalhando. Beleza. Regrinha de 3 simples, o que eu faço? Multiplica em cruz. Então, aqui vai ficar 6 que multiplica o X mais 1.500. E aqui vai ficar o 8 que multiplica o X. 6. Multiplicação aqui, vou fazer distributiva. 6 vezes X, 6X. 6 vezes 1.500 vai dar 9.000. Igual 8X. Esse 6X eu passo para lá subtraindo. 8X menos 6X vai dar 2X. Esse 2 eu passo dividindo. 9.000 dividido por 2. Eu encontro o valor de X. Qual que é o valor de X? 4.500. 4.500 cadeado. Era o valor de X que eu queria? Era porque era quando produzisse com 6 horas, né? Ou seja, é o X que eu quero. 4.500. Resposta A também. Então, fizemos o exercício 4. Vamos para o exercício 5. Nesse exercício 5, a gente precisa prestar muita atenção. Olha aqui. Com certa quantidade de fio, uma fábrica produz 6.400 metros de tecido com 90 centímetros de largura em 40 minutos. A quantidade de tecido com 1 metro de largura produzido em 1 hora é. Então, é o seguinte, ó. Ele tem o tecido, esse 6.400 é como se fosse o comprimento. Então, aqui 6.400 metros é o comprimento do tecido. E aqui eu tenho a largura que está em centímetros, né? 90 centímetros e aqui 6.400 metros. Ok. Então, o que ele informou? O tamanho do tecido, que é o comprimento. O tamanho que ele deu em metros. Ele deu a largura. A largura ele deu em centímetros. E o tempo de produção. O tempo de produção. O tempo de produção ele deu em horas. Então, olha aqui, ó. Tamanho 6.400 metros. Com 90 centímetros em 40 minutos. Horas não, né? Ele deu em minuto. O tempo foi dado em minuto. Isso foi dado. Ele falou o seguinte. A quantidade de tecido. Então, aqui é x. Com 1 metro de largura. Cuidado, que a largura está em centímetro. 1 metro são quantos centímetros? 100. Então, com 100 centímetros, que é 1 metro. Produzidos em 1 hora. Cuidado, que aqui o tempo está em minutos. 1 hora é o quê? 60 minutos. Então, em 60 minutos. Ok? Essa é a pergunta. Vamos ver a relação entre as grandezas. Onde está a incógnita? O tamanho. O tamanho que eu vou colocar a setinha para cima. Eu vou comparar primeiro o tamanho com o tempo. Quanto maior o tamanho do tecido, eu preciso de mais tempo ou menos tempo? Quanto maior o tamanho do tecido, eu preciso de mais tempo. São grandezas diretamente proporcionais. Agora, cuidado. Vamos pensar no tamanho e na largura. Ok? Presta atenção aqui, que esse é bem difícil. Quanto maior o comprimento do tecido, eu quero produzir no mesmo tempo. Quanto maior o comprimento do tecido, para produzir no mesmo tempo, eu tenho que usar uma largura maior ou uma largura menor? Lembra que quando eu estou comparando duas grandezas, eu considero a outra como constante? Então, eu estou comparando o tamanho com largura. Eu vou considerar o tempo constante. Se eu quero produzir no mesmo tempo, se eu aumentar a largura, eu tenho que fazer o quê? Se eu aumentar o tamanho, eu tenho que fazer o quê com a largura? Eu tenho que diminuir. Ok? Então, quanto maior o tamanho que eu quero do meu tecido, se eu quero produzir no mesmo tempo, menor tem que ser a largura. Ok? Para a área, por exemplo, de produção, ser a mesma. Então, se eu aumento o tamanho, eu tenho que diminuir a largura para produzir no mesmo tempo. Então, ou seja, tamanho e largura são grandezas inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, o que eu faço? Eu inverto o que está setinha para baixo. Então, aqui 6.400. setinha para cima ficou igual. Setinha para baixo eu inverto, fica sempre a 90. E aqui, setinha para cima fica igual, 40 para 60. O que eu faço? Eu tenho três frações, né? Como se eu tivesse três frações. Pega a fração que tem a incógnita. Qual é a fração que tem a incógnita? 6.400 está para x, igual a o quê? As outras frações. Depois que você inverter o que tiver que inverter, né? Então, pega a fração que está incógnita e iguala o produto das outras frações. Ou seja, você vai pegar o 100 sobre 90 e o 40 vezes 40 sobre 60. Aqui é a mesma coisa que falar que 6.400 está para x, assim que 100 está para 90 e 40 está para 60. Vamos cortar para facilitar, ó. Então, eu vou cortar aqui esse zero com esse zero, que é a mesma coisa que dividi por 10. Eu vou cortar esse zero com esse zero, que é a mesma coisa que dividi por 10. Aqui sobrou 6 e 4, eu posso dividir por 2 em cima e embaixo, né? 6 dividido por 2 fica 3. 4 dividido por 2 fica 2. Então, o que a gente chegou? Desse lado está aqui, ó, 6.400 sobre x. Do outro lado ficou 10 vezes 2 vai ser 20. 9 vezes 3 vai ser 27. Multiplica em cruz. 6.400 vezes 27 vai dar 172.800. Esse 20 multiplicando, passa dividindo, 172.800. Dividido por 20, eu vou encontrar o valor do x. 172.800 dividido por 20 vai dar 8.640. Resposta, 8.640 metros. Resposta E. 8.640 metros. No exercício 6, ele fala o seguinte. Em um mês, uma montadora de automóveis trabalha 25 dias, com uma jornada de 8 horas por dia, para todos os 8.000 trabalhadores. E tem uma produção de 5.000 veículos. Eles decidiram diminuir a produção mensal para 4.000 veículos no próximo mês. E para isso, pretende dar férias para alguns trabalhadores. Mantendo-se a condição de trabalho, o número de trabalhadores que devem entrar em férias é D. Vamos lá. O que ele fala? Em um mês, uma montadora de automóveis trabalha 25 dias. Então, ele tem dias. Com uma jornada de 8 horas por dia, com 8.000 trabalhadores e uma produção de 5.000 veículos. Então, ele dá dias trabalhado, ele dá jornada, ele dá trabalhadores e ele fala quantos veículos são produzidos. Então, ele fala o seguinte, 25 dias trabalhando, com uma jornada de 8 horas por dia, com 8.000 trabalhadores, produzem 5.000 veículos. Aí eu pergunto, eles decidem diminuir a produção mensal para 4.000 veículos. Então, tá bom. 5.000 vai ser reduzido para 4.000 mensal no próximo mês. E para isso, pretende dar férias a alguns trabalhadores, mantendo-se as condições de trabalho. Ou seja, as condições de trabalho têm que ser mantidas as mesmas. 25 dias por mês e uma jornada de 8 horas por dia. As condições de trabalho mantidas as mesmas. O número de trabalhadores que devem entrar em férias é D. Então, eu vou colocar aqui X. X é quantos trabalhadores vão estar lá trabalhando. Depois a gente calcula a diferença para ver quantos que entraram em férias. Porque a pergunta é quantos entraram em férias. Mas eu vou colocar aqui para facilitar o X. 8.000 trabalhadores fazem 5.000 veículos. X trabalhadores fazem 4.000 veículos. Vamos fazer aqui as grandezas. Se são diretamente ou inversamente proporcional. Onde está incógnito? Trabalhadores. Então, aqui vai ser setinha para cima. Trabalhadores com veículos. Quanto mais trabalhadores, mais veículos são produzidos. Preciso fazer com dias e jornadas? Não, porque é igual. 25 é igual em cima e embaixo. Se é igual em cima e embaixo, eu posso trabalhar sem eles. Porque eles não vão fazer diferença nenhuma. Na aula de regra de 3, eu expliquei por que não faz diferença. Então, se é igual em cima e embaixo, eu nem preciso considerar. Não faz diferença nenhuma. Ficou o quê? Só duas grandezas. E essas duas grandezas são diretamente proporcionais. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar em cruz. Ou, eu pego ali a fração que está a incógnita, igual ao produto das outras. Que seria 5.000 está para 4.000. Se as outras fossem diferentes, eu colocaria elas aqui. Mas, como são iguais, elas não vão fazer diferença. Eu vou simplificar aqui. Para ficar mais fácil, divide por 1.000 embaixo e divide por 1.000 em cima. Ou seja, eu tire esses três zeros. Vamos fazer a conta aqui. Multiplique em cruz. 8.000 vezes 4. 5 vezes 4. 5 vezes x. 8.000 vezes 4 dá 8.000. 16.000. 32.000. Esse 5 que está multiplicando, passa dividindo. 32.000 dividido por 5. Vou encontrar o valor de x. x vai ser quanto? 32.000 dividido por 5 vai dar 6.400. Quer dizer o que? Que tem 6.400 funcionários trabalhando. Só que ele quer quantos que quer que entrou de férias. O que eu vou fazer? Tem 8.000 no total, menos os 6.400 que está trabalhando. Eu vou calcular quantos que entraram de férias. 6.400 para 8.000 é fácil, né? É 1.600. Então 1.600 entraram de férias. Resposta B. 1.600 entraram de férias. Vamos aqui, ó. Para o exercício 7. Uma empresa de computadores possui 800 empregados trabalhando 8 horas por dia durante 20 dias por mês. E sua produção mensal é de 3.000 computadores. Se ela dispensar 50 empregados e o restante passar a trabalhar 7 horas por dia para que a produção mensal seja aumentada em 300 computadores, a quantidade de dias trabalhados no mês deve ser de... Beleza? Então vamos lá. O que a gente tem? Uma empresa de computadores possui 800 empregados trabalhando 8 horas por dia, que é a nossa jornada, 20 dias por mês e a sua produção é de 3.000 computadores. Então a gente tem os empregados, empregados, a gente tem a jornada, que é quantas horas por dia trabalha, a gente tem os dias que trabalha e a gente tem quantos computadores vão ser produzidos. Então vamos lá. 800 empregados com uma jornada de 8 horas por dia, com 20 dias, produzem 3.000 computadores. Se ela dispensar 50 empregados, quer dizer o quê? Se eu tinha 800, agora eu tenho 750 empregados. 8... vamos lá. Se ela dispensar 50 empregados e o restante passar a trabalhar 7 horas por dia, para que a produção mensal seja aumentada em 300, ou seja, era 3.000 virou 3.300, a quantidade de dias trabalhados no mês deve ser. Então quantos dias devem ser trabalhados no mês? Vamos lá e fazer a relação entre as grandezas. Onde está incógnita, dias, aqui eu coloco o setinho para cima. Vamos lá. Quanto mais dias eu produzo mais ou menos computador, quanto mais dias trabalhando eu produzo mais computador. Quanto mais dias para trabalhar, minha jornada para produzir a mesma quantidade de computador. Lembra que eu estou comparando dias e jornadas e eu considero o resto constante, né? Vamos supor que eu estou produzindo a mesma quantidade de computador. Se eu tenho mais dias trabalhado, eu preciso de uma jornada menor, né? Quanto mais dias para trabalhar, uma jornada menor para produzir a mesma quantidade de computador. Vamos comparar dias com empregados. Lembra que quando eu estou comparando duas grandezas, eu considero as outras constantes, né? Então eu vou comparar dias com empregados e eu vou considerar jornada e computador constante. Esquece os números. Lembrando de novo, esquece os números quando você estiver comparando. É isso. Se você estiver comparando duas grandezas, estou comparando dias com empregados. Considera as outras como se não fosse mudar, fosse constante. Então beleza, computador e jornada é constante. Se eu estou produzindo a mesma quantidade de computador, quanto mais dias para trabalhar, eu preciso de menos empregados. Ok? Quanto mais dias para trabalhar, eu preciso de menos jornada. Quanto mais dias para trabalhar, eu preciso de menos empregado. E quanto mais dias para trabalhar, eu produzo mais computadores. Então aqui, o que a gente tem que fazer? Inverter tudo isso daqui, ó. Tudo que está com setinha para baixo, eu inverto. Aqui, ó. Fica 750, 800, inverti. Aqui fica 7, 8, inverti. Aqui a setinha para cima, então, não inverto, fica igual. Aqui a setinha para cima, fica igual, não inverto. 3.000 e 3.300. Vamos lá. Regrinha de 3 composta. Onde que está a incócrita? No dias. Então eu vou pegar aqui, ó. Escrever aqui, ó. 20 está para x, assim como o produto das outras frações. 750 está para 800. E 7 está para 8. E 3.000 está para 3.300. 3.000 está para 3.300. Vamos cortar tudo que eu posso cortar? Vamos lá. Aqui, ó. Divido por 100 embaixo, divido por 100 em cima. Corto dois zeros. Divido por 10 embaixo, divido por 10 em cima. Corto dois zeros. Eu posso dividir esse 80 lá com 30? Eu posso, porque, ó. Para você chegar no denominador desse, no numerador desse, eu passo só por multiplicação de fração. Então, se eu tenho só multiplicação de fração, eu posso cortar o numerador de 1, o denominador de 1 com o numerador de outro. Então, se aqui eu dividir por 10, cortar esse zero, aqui eu também posso dividir por 10, cortar esse zero. O que eu posso fazer mais? Mais o 33 com 3, né? Divido por 3. 33 dividido por 3 dá 11. 3 dividido por 3 dá 1. Dá para simplificar mais? Não, né? Acabou. Esse é o máximo. Então, a gente tem aqui 20 sobre x igual 75 vezes 7, vai dar 525. E aqui 8 vezes 8 vezes 11, que vai dar 704. 704. O que eu faço? Multiplico em cruz. 704 vezes 20, 704 vezes 20, igual 525x. 704 vezes 20, vai dar 14.080, igual 525. Depois, é só fazer o quê? Pega esse 525 e passa dividindo. 14.080 dividido por 525, vou achar o valor do x. Qual que é o valor do x? 14.080 dividido por 525 vai dar mais ou menos 26,8. 26,8 o quê? Dias. Ok? Mas é o seguinte, não dá para falar assim, a jornada desse mês vai ser 26,8 dias. Tem que ser uma coisa inteira. Tanto é que está tudo inteiro aqui, 27, 26, 25, 24, 23. 26,8 dias. Eu tenho que usar o quê? O 26 ou o 27? Vamos lá. Esse daqui é para a produção ser aumentada exatamente em 300 computadores. Se eu usar menos que isso, eu vou ter uma produção que não vai aumentar 300 computadores, vai aumentar menos que 300 computadores. Então, ou seja, eu tenho que ver o próximo dia. Qual que é o próximo dia aqui? O próximo dia vai ser 27. Então, se ele trabalhar 27 dias, aí sim, ele vai ter uma produção que vai ser aumentada em mais do que 300 computadores. Então, aqui, como ele deu o quebrado, eu quero dias que seja uma resposta inteira. No caso inteiro, eu pego o próximo aqui, que é 27 dias. Porque se eu pegar o anterior, aí eu não vou ter uma produção que seja aumentada em pelo menos 300. Eu vou aumentar em menos que 300. Então, eu peguei o próximo, que é 27 dias. Vamos para o exercício 8. Então, vamos lá. Com uma certa quantidade... Então, já vou até anotando que é bastante coisa, né? Com uma certa quantidade de leite... Quanto de leite eu vou precisar? Não sei. X. Com uma certa quantidade de leite... Uma fazenda produz 30 queijos... Quantidade de queijos? 30 queijos com 400 gramas, né? O peso. O peso do quê? O peso do queijo. 30 gramas. Então, ou seja, uma certa quantidade de leite. Uma fazenda produz 30 queijos com 30 gramas. E 150 potes de manteiga. Então, eu vou colocar aqui, ó. Potes de manteiga. 150. Né? De 80 gramas. O peso do pote de manteiga, né? O peso do pote. 80 gramas. Coloquei tudo aqui. Uma certa quantidade de leite. Produz 30 queijos de 30 gramas. E 150 potes de manteiga de 80 gramas. O administrador percebeu que se a produção de leite fosse aumentada em 150 litros. Então, ou seja, era X. Aumentou em 150. Foi para X mais 150. Eles conseguiam produzir 40 queijos de 350 gramas. Olha só que eu errei em cima, né? Então, vamos corrigir aqui, ó. Não é 30 gramas, né? É 30 queijos de 400 gramas. Olha o professor errando aqui, ó. 30 queijos de 400 gramas. Depois, virou 40 queijos de 350 gramas. Já os potes eram 150 potes de 80 gramas. Depois, virou 200 potes de 90 gramas. Agora sim. Agora sim. Eram 30 queijos de 400 e 150 potes de 80. Virou 40 queijos de 350 e 200 potes de 90. Pergunta a quantidade total de leite necessária para essa nova produção. Ou seja, essa nova produção é essa daqui, ó. O X mais 150. Vamos ver aqui, ó. Grandezas se são diretamente ou inversamente proporcional. Onde está incógnita? No leite. Então, aqui, ó. Quanto mais leite, mais queijo eu produzo. Quanto mais leite, maior o peso do queijo eu posso colocar. Quanto mais leite, mais potes de manteiga eu produzo. Quanto mais leite, maior o peso que eu posso colocar nos potes de manteiga. É tudo diretamente proporcional. Porque quanto mais leite, mais queijo eu posso fazer. Mais manteiga eu posso fazer. Queijo mais pesado eu posso fazer. Pote de manteiga mais pesado eu posso fazer. Ou seja, é tudo grandezas diretamente proporcional. Então, é só pegar aqui, ó. A razão, né? A fração. Que está incógnita, x sobre x mais 150. Igual o produto de todas as outras. 30 sobre 40, vezes aqui, 400. Sobre 350. Vezes aqui, 150 vezes 200. E aqui, 80 vezes 90. Sobre 90, desculpa. Vamos cortar tudo que a gente pode cortar. Já tem um monte de zero, ó. Perfeito, né? Divido por 10 embaixo, divido por 10 em cima. Divido por 10 embaixo, divido por 10 em cima. Divido por 10 embaixo, divido por 10 em cima. Divido por 10 embaixo, divido por 10 em cima. Esse daqui, ó. É o numerador de uma fração e o denominador de outra. Como é tudo multiplicação, eu posso cortar. Esse da ponta lá com o outro, se eu quiser. Então, por exemplo, eu posso cortar aqui, ó. Divido por 10 aqui, divido por 10 aqui. Já diminui. Sobrou aqui, ó. Olha esse 4 aqui, ó. Que facinho de cortar. Divido por 4 embaixo, sobra 1. Divido por 4 em cima, sobra 1. O que eu posso cortar mais? Olha esse 3 lá com aquele 9, ó. Divido por 3 em cima, fica 1. Divido por 3 embaixo, 9 dividido por 3, fica 3. Esse 3 dá pra dividir com esse 15, né? Divido por 3 embaixo aqui, fica 1. 15 dividido por 3, fica 5. O que eu posso cortar mais? Olha esse 2 com esse 8. Divido por 2 embaixo, fica 1. Divido por 2 em cima, fica 4. O que eu posso cortar mais? 35 com 5. Divido por 5 embaixo, fica 7. Divido por 5 em cima, fica 1. Agora, já cortei demais, né? Mas não dá pra cortar mais. Então, vai ficar aqui, x sobre x mais 150. Vamos ver o que resultou desse monte de corte. 1, 1, 1 e 4. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 4 dá 4. E embaixo, o que resultou? 1, 7, 1, 1. 1 vezes 7 vezes 1 vezes 1 vai dar 7. Multiplica em cruz aqui, 7 vezes x vai dar 7x. 4 vezes x vai dar 4x. E 4 vezes 150, né? Lembra que o 4 vai multiplicar todo mundo, né? 4 vezes x, 4x. 4 vezes 150 vai dar 600. Vou passar aqui, ó, 7x menos 4x igual 600. 7x menos 4x é 3x igual 600. 600, x igual 600 dividido por 3. 600 dividido por 3 é 200. Ok? O x é 200. Mas cuidado que eu não quero o x. Eu quero a quantidade de leite para essa nova produção. Ou seja, o x mais 150. Eu quero 200 mais 150, que vai dar 350. Então, a resposta é 350 litros B. Ok? Então, com isso, a gente finaliza essa lista de exercícios de apoio da semana 6. Bons estudos a todos e até o próximo vídeo.